Olha só, estamos aqui ao vivo, direto da Vila Palitolândia, na região da Zona Sul de Teresina. Nas primeiras horas da manhã dessa terça-feira, um corpo foi encontrado. O corpo, inclusive, foi removido e se encontra aqui dentro da viatura do IML. Mas a gente vai falar aqui com o delegado Danúbio, a delegacia de homicídios, para saber as informações sobre essa morte. Delegado, informações que a pessoa foi morta com pelo menos 11 tiros de arma de fogo, que seria isso? É, por volta das 5 e meia da manhã, a homicídios foi acionada para atender a essa ocorrência de um suposto homicídio. Ao chegarmos no local, nós constatamos, visivelmente, que a vítima apresentava depurações provocadas por desfavos de arma de fogo. Em seguida, comunicamos à família e a família informou que ontem, por volta das 11 horas da noite, 11 e meia, ele havia discutido com a esposa e saiu de casa. E após cerca de 40 a 50 minutos depois, testemunhas aqui ouviram cerca de 5 a 6 disparos de arma de fogo. E melhor verificando o corpo com a perícia, se constatou que, na verdade, se tratam de 11 disparos de arma de fogo, que, no entanto, pode ser confirmado, de fato, com o exame cadavérico. Delegado, essa pessoa, no caso, que foi morta, através da identificação dela, já se foi constatado se é uma pessoa que tinha envolvimento no crime ou não? A vítima se chama Matheus de Sousa Santos, 19 anos de idade, e era usuário de drogas. A discussão, o motivo da discussão com a esposa dele ontem foi justamente a recusa dele a abandonar as drogas. Eles discutiram e ele já tinha um histórico de uso de drogas e a família vinha insistindo para que ele deixasse o mundo, as drogas. No entanto, ontem ele acabou sendo vitimado. Tá certo. Muito obrigado, Delegado Número, pelas informações. Voltamos com você aos estúdios para continuar com a entrevista com o Delegado Zanato. Então, o corpo está sendo levado agora para o Instituto Médico Legal. Infelizmente, a família queria que esse jovem saísse das drogas, mas através, após uma discussão com a sua esposa, ele foi encontrado morto, 11 tiros, e tudo vai ser levantado em questão essa morte. Voltamos aos estúdios do Bom Dia com você, Edson.